Lembra da época do skate? Eu tava nessa. Surf, já fiz. Mountain Bike, fiz também. Até que chegou uma hora que eu achei que eu devia fazer uma outra coisa. Um seguro de vida. Só que um seguro do meu banco era muito caro. Aí eu mudei de banco. Você acha que eu jogo meu dinheiro fora? Eu não sou louco. Tudo na vida muda. Mude para o HSBC. Um dos maiores bancos do mundo. No Brasil e no mundo, HSBC. Sexo é vida. Você tem problemas de ereção ou para controlar a ejaculação precoce? O Posto Medical Group pode ajudá-lo. Tratamentos específicos com total privacidade. Ligue 0800 709-9999. Biblioteca Zero Hora, 40 anos. Uma coleção de 30 grandes romances. Livros que você tem que ter em casa. Os maiores clássicos da literatura por apenas R$ 14,90. Todos os domingos nas bancas. Aproveite. Aproveite.